Fala galera, olha o Beberi bem voltando, passando aqui na sua tela, se inscreve aí já no canal, vamos ajudar a bater os 9 mil, deixa o teu like, compartilha e deixa teu comentário aí no final desse vídeo, agradecer também aos nossos parceiros da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, a Tec Proteção Veicular, melhor que seguro e muito mais em conta, liga lá e diga que chegou lá através do Beberibe, você vai ter descontos de 10% na mensalidade, na adesão, adesão grátis, 30% na primeira mensalidade, BCI Imobiliária, aquela que realiza seus sonhos e se quer tornar membro do Beberibe, LivePix, está aí em cima, passando o QR Code e aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para se tornar membro do Beberibe 1285. Então, se inscreve, deixa o teu like, compartilha e deixa teu comentário, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Começar pelo começo, o Santa Cruz, o Esporte e o Náutico entraram contra a FPF, né? Para que os clássicos tenham torcida dupla, né? Torcida do mandante e do visitante. Por quê? Porque o Evandro, recentemente, antes de ontem, nada a ver, né? Toma uma decisão totalmente inadequada e sem consultar ninguém, órgão nenhum decide que os clássicos não terão mais torcida dupla, né? Por conta do último clássico de Esporte e Santa, que teve toda aquela confusão e sempre vai ter, né? E aqui vale dizer que o jogo era na Arena e as confusões estavam lá em Olinda, estavam lá no centro de Recife, então a confusão não é dentro do estádio, não é o entorno do estádio, né? Eles fazem confusão, violência de graça, né? Independente do local da partida. Então, eu acho que é um absurdo a gente ter jogo clássico com a torcida só. Eu acho que a Polícia Militar, a Federação e o Estado, e o Governo do Estado tem que resolver esse problema e aquele torcedor que caiu a campo para assistir o seu time não pode ser punido, né? Então, o trio de ferro entrou contra a FPF no STJD, né? Aliás, no TJD, no Tribunal de Justiça Esportiva de Pernambuco, e o resultado já saiu, né? O resultado já saiu. E, de forma a eliminar, né? Está aí na sua tela. Está aí na sua tela. De forma a eliminar, os clássicos terão torcida visitante, né? O TJD deu causa-ganha, de forma a eliminar, né? Repito. Para Santa Náutico Esporte, e libera torcidas mistas nos clássicos. Na próxima semana vai ser julgado o mérito dessa decisão. Mas, de forma a eliminar, está liberado os clássicos com torcida dupla, torcidas mistas. E, no caso, Santa Cruz e Náutico vai ter a torcida do Santa e a torcida do Náutico no próximo sábado, tá? Então, nada mais justo. Não precisava entrar no TJD se a Federação Pernambucana, através de seu presidente, não tivesse tomado uma decisão arbitrária sem consultar ninguém, os órgãos e, principalmente, os clubes. Então, se fez necessário, essa ação para que o direito do torcedor fosse garantido. Então, parabéns para os três clubes que, juntos, fizeram essa ação. E, a partir de agora, os jogos, os clássicos serão com torcida dupla, tá? Torcida dupla. Então, a gente está vendo o Evandro, através da Federação Pernambucana de Futebol, tomar decisões totalmente arbitrárias, sem ter o mínimo de coerência e fazendo tudo conforme a sua conveniência, né? Ele mesmo se convence que tem que tomar as decisões sem consultar ninguém. Então, realmente, é algo que beira a ditadura, decisões desse tipo. Mas os clubes se juntaram, dessa vez, e conseguiram aí, de forma liminar, tá? De forma liminar. E a próxima notícia é que o... A informação que a gente traz em primeira mão aqui chegando é que o Arruda foi liberado. Terminou agora há pouco a vistoria, né? Vamos aguardar a oficialização, mas a informação que nós temos é que o Arruda foi liberado e teremos jogo sábado, né? No Arruda, teremos jogo sábado no Arruda com as duas torcidas, né? Com a Santa Cruz e com a do Náutico. Então, motivo para a gente invadir, né? Invadir o... Invadir o Arruda, né? Para que a gente possa assistir aí o clássico, o clássico dos clássicos, né? O Santa Cruz e Náutico. Então, vamos aguardar agora a oficialização dessa liberação, tá? Mas vou mostrar aqui para vocês que o Iberibe já divulgou nas suas redes sociais a liberação do Arruda. Então, está aqui, só para você ver. A informação que acaba de chegar é que o Arruda foi liberado. Vamos aguardar a oficialização, tá? Então, Arruda liberado. Vamos ver agora qual vai ser a carga de público, né? A carga de público. E também chega a informação ainda extraoficial que os ingressos serão, em média, aí 40 e 20 reais. 40 inteira e... e meia, vinte, né? Provavelmente não teremos ingressos de 10 reais, tá? Não teremos. Teremos os ingressos de 40 e 20. Então, acho que é um preço bem viável para um clássico, tá? Acho que não dá para ter ingresso de 10 reais. Principalmente para o Santa Cruz que vive esse momento tão difícil financeiramente. Deixa eu só correr. Santa Cruz e Náutico é clássico dos clássicos. Não é. É clássico das emoções, tá? Clássico dos clássicos é esporte e náutico. Santa Cruz esporte e clássico das multidões. Então, clássico das emoções Santa Cruz e Náutico sábado, 16h30, no Arruda, liberado com as duas torcidas. Preço dos ingressos devem sair em breve. Deve ficar entre 40 e 20 reais. E aí, preço bacana. Acho que é um preço bem acessível se confirmar tudo isso para que a gente possa invadir o Arruda e empurrar o Santa Cruz para trazer essa vitória importantíssima essa vitória contra o Náutico para que a gente possa encostar ali no central que hoje é o líder do campeonato com 10 pontos, tá bom? Então, tá aí. Era isso que a gente queria trazer para você em primeira mão. Só recapitulando, o clássico terá as duas torcidas, torcida mista, o Arruda está liberado, preço de ingresso entre 40 e 20 e agora só falta a vitória. Então, deixa teu comentário aí, o que é que você acha de tudo isso, deixa o teu like e se inscreve no canal para a gente bater 9 mil, 9 mil membros. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e viva, viva, viva ao Santa Cruz. e se inscreve no canal, viva, viva. Viva, viva, O que é isso?